Esta rosa será a minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa, que da vida ao vivo pecador. Foi zeloso pela lei, foi Saulo, perseguia o povo de Deus.